Oi galera, tudo bem? Bem-vindos no meu canal! Me chamo Yus, eu sou francesa e moro na França. Não sei se vocês sabem, mas tem uma pouca polêmica e o YouTube aqui na Europa fiz muita propaganda para este artículo 13 que vai um pouco fazer problemas com o YouTube. Então, hoje eu vou tentar explicar, vou tentar fazer que vocês entendam melhor o que está acontecendo e o que vai tocar todos os YouTubers da Europa. O artículo 13, que agora é o artículo 17, é uma diretiva europeia. É um texto que é adoptado pela União Europeia e depois o objetivo é que cada país da União Europeia adopta esse artículo, essa lei, para que todo mundo esteja na mesma página. Os países têm dois anos para adoptar essa lei. Na França, os debates vão começar no mês de maio e vai ser em dois tempos. Por que esse artículo? Esse artículo é para fortalecer os direitos autorais nas redes sociais como YouTube, Facebook e Instagram. Hoje, essas plataformas não pagam muito direitos autorais, porque eles se consideram como uma coisa que hospedea, hospeda o conteúdo, e não como uma coisa que faz a emissão do conteúdo. E com essa lei, as redes sociais vão ser também consideradas como emissoras de continuismo. O objetivo desse artículo é que aqueles que detêm os direitos autorais em uma obra sejam mais bem pagos. Então, não é uma coisa ruim, mas o problema vai ser a execução, porque já sabemos que vai ser um pouco complicado que, por exemplo, o YouTube paga os direitos autorais. O que vai acontecer é que o conteúdo que tem esses direitos autorais vai ser deletado. Não sei se tem alguma coisa com isso, mas eu sei que o dia depois dessa votação, eu teria dois vídeos que foram apagados por causa dos direitos de autor. Mas eu entendo, eu faço um pouco uma polêmica, porque não realmente sabemos se eles vão parar de difusar e fazer a emissão desses continuidos com direitos autorais. Se eles vão pagar, não sabemos o que eles vão fazer. Então, é um pouco ruim, mas, ao mesmo tempo, é uma boa ação. É bem de pagar os direitos autorais, porque essa pessoa trabalha muito. Não é norma de usar essas obras sem pagar. Isso significa a fim do REACT, provavelmente se... O que ele está fazendo? O que você está fazendo? Tu vê qual? Então, é tudo o que eu posso dizer sobre isso. Eu não sou uma experta do direito europeu, não sou uma experta do direito. Mas eu tentei de dar uma explicação. Se vocês têm perguntas, vou tentar te explicar melhor nos comentários. Não esqueçam de se inscrever, deixar um like, um comentário se você quer. E tchau! Tchau!